Música Meu nome é René Viana Música Trabalho com treinamento personalizado na Academia Riboc Sports Club Sou formado em Educação Física, sou preparador físico geral E trabalho com treinamento personalizado em corrida Além disso, trabalho com obesidade Na parte de atendimento a pacientes que estão em período de pé e pós cirurgia bariátrica A cirurgia com finalidade de perder peso E uso a ferramenta corrida como um ajuste, como uma reinclusão na sociedade E também usando todos os benefícios físicos que a corrida pode trazer para esse paciente, atleta ou corredor Pratico corrida desde 2009 Já participei de diversas corridas, de diversas distâncias Entre os 5 km, 10 km, 21 km, maratona Ultramaratona E as provas que eu considero mais marcantes e importantes para mim Foram a Maratona da Muralha da China E a Ultramaratona nos Alpes na Itália Música Música